Você tem um parente que bebe demais, aí você não sabe mais o que fazer, o seu pai ou a sua mãe já perdeu o controle, já procurou usar o alcoólico anônimo, já procurou médico, já procurou psiquiatra, já procurou de tudo e não teve jeito. Você vai pegar uma senhora, uma mulher que teve criança recentemente, vai pegar 7 gotas de leite materno, vai comprar uma garrafa de cachaça, de conhaque, de uísque, daquilo que ele bebe, daquilo que ele é viciado, e vai colocar 7 gotas dentro da garrafa, sem que ele perceba, que ele não vai perceber, você vai abrir a garrafa e colocar 7 gotas, e vai dar de presente para ele tomar, ou vai colocar lá onde ele já pega para tomar, lá no lugarzinho que ele deixa. E pode confiar, que se você colocar as 7 gotas de leite materno dentro, é uma coisa maravilhosa, você vai ver que vai dar resultado. Pode fazer com fé, porque você vai ser surpreendido. Um abraço do William Girasol para você, e muito axé e muito sucesso!